A Pedra Bonita é um ponto turístico localizado no Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Ela fica entre a Pedra da Gávea e os bairros de São Conrado e da Barra da Tijuca. Ela possui 693 metros de altitude. Para chegar à entrada da trilha, é necessário acessar a Estrada das Canoas ou pelo Alto da Boa Vista. É possível chegar na entrada da trilha de metrô ou ônibus. No caso de metrô, deve-se pegar a linha 4 e descer na estação São Conrado. E no caso de ônibus, pegar a linha 448. Ela é uma das trilhas mais procuradas na cidade. A caminhada é leve e com poucos obstáculos. O visual da cidade maravilhosa do alto do seu topo é sensacional. A região da Pedra Bonita conta com a única rampa de decolagens de voo livre na cidade do Rio de Janeiro. Nesta rampa, há uma arquibancada, onde os visitantes podem admirar a paisagem e ver os voos de parapente e de asa delta. Por ser um morro de aproximadamente 700 metros, as condições do clima podem mudar rapidamente. E foi o que aconteceu no dia que nós subimos. No início da trilha, tinha bastante sol. Entretanto, à medida que subimos, fomos percebendo o tempo mudar. E, quando chegamos no platô, o tempo estava completamente coberto. Tivemos que ficar uns 30 minutos, aproximadamente, parados, esperando o tempo mudar. Chegou a dar uma pequena chuva, mas logo depois o tempo começou a clarear. Na medida que as nuvens iam indo embora, era possível ver as praias de São Conrado e Barra da Tijuca, como também a Pedra da Gávea e sua cabeça do imperador. E, quando chegamos no platô, era possível ver as praias de São Conrado e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô, era possível ver as praias de São Conrado e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô e Barra da Tijuca. E, quando chegamos no platô, era possível ver as praias de São Conrado e Barra da Tijuca.